Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, eu acabei de fazer um vídeo da D.Va, soltei aí os status da nova habilidade, quanto que ela vai dar de dano no seu micromíssel. E galera, saiu uma atualização no PTR de 2 GB, saiu a D.Va e também saiu a Mercy, meu Deus! Eu postei pra vocês dizendo que a Mercy ia receber um rework, muita gente me xingou nos comentários dizendo Clickbait, a Mercy nem vai receber rework, ninguém falou nada. E tá aí ó, rework na Mercy, mudou o ultimate, mudou também as skills e eu vou mostrar pra vocês o que mudou aqui. Bom, vamos lá. O staff dela, que é a arma dela que ela cura e dá dano, pelo que eu percebi é que não mudou, continua a skill normal. E a sua pistola também, é uma pistola automática, continua igual. Agora vem a grande mudança galera, o ultimate da Mercy mudou totalmente. Agora o revive dela, que ela ressuscitava o time, não é mais um ultimate, ele virou uma skill. Agora a Mercy consegue reviver um aliado apenas, ela não revive mais o time inteiro. Então aquele esquema de você se esconder, pedir pro time morrer na carga, não existe mais. A Mercy não revive mais que uma pessoa. O Jeff até comentou, dizendo que agora você tem que escolher muito bem a hora e também o momento, o personagem, escolher muito bem qual aliado você quer reviver, qual que vai ter mais impacto na teamfight. Então agora você só pode reviver um aliado, então escolha muito bem quem você vai reviver. E o cooldown é de 30 segundos, então a cada 30 segundos você pode reviver um aliado. A habilidade dela de voar nos aliados continua igual, você consegue fazer a mesma coisa. Bom, e agora o ultimate galera, o que mudou, o que virou o ultimate da Mercy, já que agora o Hez, né, ele virou uma habilidade que você revive um aliado a cada 30 segundos. Bom, o ultimate dela basicamente agora você pode voar. Nada mais justo pra Mercy que tem asas poder voar. Então você ativando o seu ultimate, você consegue voar por 20 segundos, você saca a pistola e começa a atirar em todo mundo. Virou um DPS isso aqui. É Lúcio DPS, é Mercy DPS, D.Va DPS, tá todo mundo virando DPS nesse jogo, meu Deus. Eu quero fazer uma gameplay com a Mercy agora no PTR. Assim que liberar, eu vou gravar pra vocês, mas já gravei esse vídeo aqui super rápido. Pra vocês ficarem com as informações aí que a gente já tem de primeira mão e depois a gente testa certinho. Bom galera, se você gostou desse vídeo, manda pros seus amigos e também se inscreva aqui na central pra não perder os próximos vídeos. A gente posta novidade sempre e muito rápido pra vocês. Siga também as nossas redes sociais que estão na descrição. Bom galera, aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês daqui a pouco nos próximos vídeos das novas atualizações do Overwatch. Bom galera, tô indo nessa. Fui! Fui! Tchau, tchau.